Ribelsus emagrece? Quanto? Para que serve? Como funciona? Quais são os efeitos colaterais? Quem não pode usar? Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre essa medicação chamada de Ribelsus. O princípio ativo é a semaglutida, ela é aprovada no Brasil, em Portugal, na Espanha, na Europa em si, para o tratamento do diabetes tipo 2 e nos Estados Unidos, além do diabetes tipo 2, ela também é aprovada para o tratamento da obesidade. Então isso que nós vamos discutir, porque no Brasil e em outros países, como Portugal, ela está em processo ainda de aprovação. Então ainda não consta na bula, mas já está disponível, já é comercializada e foi aprovada recentemente. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. Então 3 mil likes, já clica no like para você não se esquecer, isso fortalece o vídeo, fortalece o canal. Bom, qual é a classe dessa medicação? Qual é a classe do Ribelsus? Ela é um análogo GLP-1. Tem se falado tanto nessa substância, porque todas as outras medicações dessa classe, como Ozempic, Saxenda, Victosa, Trulicite, são medicações injetáveis. E o Ribelsus é um análogo GLP-1 oral, então é em forma de comprimido. Por isso que tem tantas pessoas falando a respeito dele. Veio para suprir essa necessidade. Existem muitas pessoas que têm objeção, que não querem fazer o tratamento de forma injetável, com injeções, mesmo que no subcutâneo. Então o Ribelsus vem para suprir essa necessidade. Ele não vem para concorrer com o Ozempic, como o pessoal está anunciando por aí. Também não vem para concorrer com o Saxenda ou Victosa, porque é o mesmo laboratório que produz todas essas substâncias. Esse vídeo não é patrocinado. Eu faço questão de falar isso. Por quê? Porque eu não recebo dinheiro da indústria farmacêutica para falar bem ou para falar mal de nenhuma medicação. Então esse vídeo não tem nenhum tipo de interesse financeiro. Não estou recebendo dinheiro para fazer ele. Muitas pessoas pensam que todos os médicos têm aliança com a indústria farmacêutica. Não é bem assim. Tem muitos que não têm. Alguns têm, obviamente, mas muitos não têm. E eu sou um deles que não recebe dinheiro nenhum, nem algum tipo de benefício para fazer essas revisões aqui dos medicamentos. Todas as informações estão contidas na bula. São informações científicas, não só a minha opinião. Bom, vamos começar. Para que serve e como funciona? Então ele serve para o tratamento de diabetes tipo 2, e também obesidade. Nos Estados Unidos, aprovado. No Brasil, na Europa, Portugal, ainda em processo de aprovação para a obesidade, mas é utilizado de maneira off-label. O que significa isso? É quando uma medicação é utilizada para tal fim, porém não consta na bula. Off-label. Como ela funciona? Qual é o mecanismo de ação do ribelsus, da semaglutida? São três mecanismos que eu queria que você marcasse. O primeiro, ela atua no esvaziamento gástrico. Então, ela faz que o estômago demore um pouco mais para esvaziar. Você tem aquele sentimento que está mais repleto, mais cheio, mais saciado. Então, no esvaziamento gástrico é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo de ação é justamente na saciedade, promovendo uma maior saciedade. Ela atua nessa comunicação do intestino com o cérebro e do cérebro com o intestino. Cada vez mais tem se estudado essa relação. E os análogos de LP1, não só o ribelsus, mas o ozempic, saxenda também, por exemplo, também tem essa atuação. Esse é o segundo mecanismo. E o terceiro é que ela pode estimular a secreção de insulina de acordo com o nível de glicemia, de acordo com o seu açúcar no sangue. Então, ela pode aumentar a secreção de insulina. É o terceiro mecanismo de ação. Basicamente, ela vai atuar dessa forma. Quais são os efeitos colaterais? Bom, você já deve imaginar como ela atua no esvaziamento gástrico. Existem muitos efeitos gastrointestinais. Então, constipação, náusea, vômito, aquele sentimento que você está cheio, que você está repleto, parece que acabou de sair de um rodízio. Isso pode dar enjoo em muitas pessoas. Aqui eu queria chamar a atenção que se a mulher está querendo engravidar, está tentando, ou está grávida, ou está amamentando, o ribelsus é contraindicado. Na população pediátrica, também ela é contraindicada, até 18 anos, porque não tem estudo suficiente para indicar. Para quem é diabético tipo 1, também é uma contraindicação. O ribelsus não deve ser utilizado. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, também não devem utilizar, porque os dados são insuficientes. Outra coisa muito importante aqui, que eu queria ressaltar, não só para o ribelsus, mas também para ele, e para todos os análogos de RP1, é pessoas que têm histórico de câncer medular de tireoide. Não é qualquer tipo de câncer de tireoide, mas o tipo medular também é contraindicado à utilização. Quem tem retinopatia diabética, uma lesão nos olhos por conta do diabetes, também tem que ter muita cautela em utilizar o ribelsus, porque ele pode piorar uma doença ocular, a retinopatia diabética, por conta da redução na glicemia. Um controle glicêmico, uma redução brusca no controle glicêmico, pode causar uma piora na retinopatia diabética. Ainda, nos efeitos colaterais, existem relatos de aumento da frequência de pancreatite, e também de litíase biliar, cálculo na vesícula. Em relação à hipoglicemia, ela tem o potencial de baixar demais o açúcar no sangue, reduzir para um valor menor do que 70, é uma medicação bem segura. Ué, mas o terceiro mecanismo, você não falou que ela poderia aumentar a secreção de insulina? Mas o terceiro mecanismo só acontece quando o açúcar no sangue está elevado. Quando ele está nos valores normais, esse aumento não acontece. Então, ela é segura se utilizada de maneira isolada. Quando que ela vai aumentar a frequência de hipoglicemia? Quando estiver associada com outras medicações que também aumentam a insulina, ou com a insulina em si. Então, quem está em uso de insulina, glimenclamida, glimepirida, gliclasida, tem que tomar cuidado maior, porque ela pode aumentar a frequência de hipoglicemia. Em relação à posologia, é uma medicação de uso diário, incomprimido, e você precisa estar com o estômago vazio para ela ter uma maior absorção. Não necessariamente precisa ingerir ou acordar, mas em alguma outra parte do dia que você estiver em jejum com o estômago vazio. Se você utilizar omeprazol, exomeprazol, pantoprazol, primeiro, você vai tomar o ribelsus, a semaglutida, vai esperar pelo menos 30 minutos e depois vai tomar essas medicações. Se você utilizar, muito cuidado aqui, o hormônio da tireoide, primeiro você vai tomar o hormônio da tireoide, vai esperar 30 minutos e depois você vai tomar o ribelsus. Então, muita atenção aqui, está se estudando ainda se o ribelsus pode aumentar o efeito da levotiroxina, do hormônio da tireoide. Ainda não existe uma conclusão, então é necessário que você também faça a avaliação da parte da tireoide se começar o tratamento com o ribelsus. Nós também temos receptores para os análogos de LP1 para a semaglutida, para a substância do ribelsus no coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa também monitorar os batimentos cardíacos. Ela pode aumentar a frequência dos seus batimentos. E aí, que resultados o ribelsus tem? Ele realmente funciona? Bom, nós temos dois resultados principais aqui em relação ao diabetes e também ao emagrecimento. Quanto que ele melhora a hemoglobina glicada e quantos quilos emagrece? Como foram feitos esses estudos? Alguns estudos, eles compararam as pessoas que utilizaram o ribelsus com o placebo, com cápsulas de farinha. Outros estudos, eles compararam com outras medicações, como a citagliptina, que é uma medicação também utilizada no tratamento do diabetes. Quais foram os resultados em 26 semanas e também em 52 semanas? A média de peso inicial das pessoas foi de 88 até 92 quilos. Isso vai variar um pouco. Tá bem? É bem importante que você marque esse peso inicial, porque, obviamente, vai variar se uma pessoa iniciar com 130 ou iniciar com 88 a proporção média de peso perdido. Bom, na hemoglobina glicada, ela foi capaz de reduzir entre 1,5 até 2%. Então, do ponto de vista para controle do diabetes, é uma medicação muito potente. Como endocrinologista, esse resultado foi bem satisfatório, porque ela consegue realmente melhorar o controle glicêmico. Tá bem? E para emagrecimento, para perda de peso. Em média, essas pessoas perderam entre 3 e 5 quilos. Você quer mais vídeos como esse? Então, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Clique em cima do sininho, marca todas as opções, que sempre que eu postar algum vídeo, o YouTube vai te avisar. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o ozenpique, a forma injetável do semaglutino. é esse vídeo aqui. Lá eu comento também sobre quantos quilos ele emagrece. Um abraço!